E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Silent Hill, aqui na nossa série clássica de PS1. Bom, beleza, então depois de ter colocado a fita de vídeo ali, agora eu preciso ir até o primeiro andar e destravar aquela porta ali da sala de medicamentos. Vou pegar o elevador. Vamos lá. Aqui me é isso. Crua esse martelo que é muito bom, tá doido A enfermeira A mulher tava apavorada ali já Finalmente, alguém outro que está bem Quem é você? Meu nome é Lisa Garland, o que você está? Harry Mason Harry, me diga o que está acontecendo aqui, onde está todo mundo? Eu deve ter sido derrubada Quando eu vim para, todo mundo foi embora É perfeito Então você não sabe nada Eu não entendo nada Não entendo nada Eu não entendo nada É como isso é um tipo de sonho ruim Sim, um sonho vivendo Eu vou perguntar para você Você viu uma pequena garota aqui? Corta, branca, sete anos Uma garota de sete anos? O que, ela é sua filha? Sim Uma garota de sete anos Eu não posso dizer que eu tenho Eu estava inconsciente toda essa vez Eu me desculpe Isso é tudo bem Isso é tudo bem Você conhece alguma coisa sobre toda aquela coisa estranha no basement? Não Por que? Tem algo lá embaixo? Você não sabe? Você não trabalha aqui? Nós estamos sob ordens de ordem Nunca entrar na sala do basement Então eu realmente não sei O que você disse que estava lá embaixo? Bem... É... É... Caramba! Minha cabeça... O que? O que? Harry? 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 Deixe-me ajudar você Harry? 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 Escola... Escola... A cidade está sendo devourada por escola Escola... Deixar... 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 Eu sabia que esse dia ia vir Deixar... O que você está falando? Eu não entendo uma palavra disso Acredite a evidência de seus olhos Deixar... 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 A marca de Samael Deixar... 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 Acho que aqui não tem mais nada Não tem mais nada Deixar... 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 Ah, que que é isso, cara? Que merda, cara. Eu não sei, cara, eu quero um mapa de fora, vou ter que sair daqui, não adianta. Acho que eu tenho lá em cima, então, lojas de antiguidades. Uh, olha a música do troço, cara. Isso aqui é uma doideira total, mano. Eu tô bem de HP. As músicas desse jogo são bizarras demais, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Harry! Sibyl? Ah, eu estou feliz que você está bem. Eu não deveria ter deixado você. As coisas são mais ruins do que eu pensava. É louco. O que você está fazendo aqui? Eu pensava que você deixou a cidade. Eu vi você entrar aqui, então eu segui você. Eu não consegui sair. Todas as ruas de cidade são bloqueadas. As caras estão completamente paradas de coragem. Os telefones e os rádios ainda estão estão fora também. O que é a minha filha? Você viu ela? Eu vi uma filha. Eu vi uma filha. Eu vi uma filha. Eu vi uma filha. mas ela fugiu. Eu não sei sobre a sua filha, mas... E você só deixou ela ir? Onde foi? Na rua Bachmann. Ela estava indo para o rio. Agora, não se preocupe. Não foi como ela fugiu exatamente. Não havia lugar para ela ir. A rua foi obliterada. O que? Então, Cheryl... Foi como ela estava caminhando no ar. Sim. E você? Alguma coisa? Sim. Eu conheci essa mulher bizarra. Ela é Dalia Gillespie. Você conhece ela? Dalia Gillespie. Não. E? Ela disse algo sobre a cidade sendo desvourada pela escuridão. É tipo isso. Tem ideia do que significa? A escuridão desvourar a cidade? Não. Deve ser com drogas. Eles vendem para os turistas. A Força ainda não consegue descobrir quem está atrás dela. Ninguém de nossos líderes se desvouraram. E a investigação está desvourada. Deve ser com drogas. O que deveria fazer com tudo isso? Hum... Eu realmente não sei. Mas talvez essa é a escuridão que ela estava falando. É tudo que posso pensar. Hum... O que é isso? Apenas descobriu. Talvez há algo lá. Vamos ver. Esperamos. Apenas não sabemos o que está atrás dela. Eu melhor vou ver primeiro. Eu sou um policial. Eu deveria ir. Não. Eu vou. Tudo bem. Eu vou te cobrir daqui. Be... Cuidado. Cuidado. Se algo que parece pesquisar, volte aqui ao Double. Ok. Sibyl? Sim? Você conhece algo sobre... Bem... Como em algum outro mundo... É como em algum tipo de bateria. O que você está falando? Não estou bem certeza. Eu tento entender. Mas então minha mente vai... Tudo está escuro lá. E eu ouço sirens na distância. Eu conheci essa cura. Lisa. É como... Eu estava lá. Mas não realmente. É tudo um mistério. Como algum tipo de hallucinamento. Você sabe? Eu não sei o que você está falando, Harry. Hum... Ninguém nunca sabe nada. Eu estava me perguntando... Não importa. Harry... Você está cansado. Sim... Talvez. O altar. O que é isso? Algum tipo de altar? Nunca vi algo assim antes. Talvez essa seja a outra igreja. Igreja do capeta, só se for. Machado. 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 Machadinho, hein? Machado. Machadinho, hein? Deve ser bom esse machado. O que é isso? A mulher arrumou outra arma E voltei lá para o outro mundo de novo O que eu estou? Harry Lisa? Então eu estou no hospital? Você estava tendo um sonho ruim Eu estava? Ei, você não parece muito bom Você está bem? Eu estou bem Não tem nada que você precisa se preocupar Bem, se você está certeza Lisa, conhece uma mulher chamada Dalia Gillespie? Oh, sim, aquela garota Gillespie Ela é meio que conhecida aqui Ela nunca vê ninguém, então eu não sei muito sobre ela Mas eu ouvi que ela morreu em um fogo E supostamente ela já foi louca desde o tempo Então, ela diz que a cidade está sendo desvourada por a escuridão Você tem alguma ideia do que ela está falando? A cidade, devourada por a escuridão Yes, eu acho que eu estou Eu acho que ela está sendo desvourada por a escuridão A cidade está sendo desvourada por a escuridão A cidade está sendo desvourada por a escuridão A cidade está sendo desvourada por a escuridão O que é isso, cara? Sonha atrás de sonha Did I pass out again? Onde é que eu estou? Putz, cara, eu estou agora no meio da cidade Só que está naquele outro mundo lá do metal Uma tremenda loucura Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Tem 3 ali. Centro de compras de Silent Hill. Olha lá que loucura, meu! Daddy, me ajuda. Sim, eu te amo. Cheryl! Cheio de símbolo de coisa, né? Sim, eu te amo. Esses são os inimigos que me ajudaram. É isso aí? Então, eu vou te abrir. Eu vou te abrir. Eu vou te abrir. O que é que dá para entrar? O que é que dá para entrar? Quanto de munição que eu peguei para ele aqui já, só que eu não achei ele ainda né, 12, ah tá bom, acho que vai vir um mini boss agora, vou pegar shotgun aqui já. Eita merda. Verme. Acho que eu errei um. Tomei um gás ali venenoso, ah tô bem ainda. E agora é um pouco pior. Por que que ele não mirou nele? Ah, olha esse cara mirando meu, meu Deus velho. Ah cara, finalmente. Ah, tô bem de tiro ainda. E agora? Ah, não matou ele. Fugiu. Podia ter uma caixinha de bala aqui né. Fugiu. 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 Encerrar aqui mesmo, galera Mais uma parte da série de Silent Hill Essa parte que teve mais diálogo Nós tivemos aí um mini-chefe Bom, na próxima parte continuamos com a série Muito obrigado a todos e falou